Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo, e hoje a gente vai ter mais um episódio no nosso podcast. Antes de eu falar para vocês aqui qual que é o assunto que a gente vai tratar hoje, eu quero já pedir para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não esquece de dar um joinha. Isso vai fazer com que aumente nosso engajamento e esse vídeo chegue para mais pessoas. Dessa forma, você está ajudando a gente aqui a continuar com o nosso trabalho, que é o quê? Trazer informação de qualidade para um número maior de pessoas que buscam saber sobre transtornos do desenvolvimento, sobre autismo, TDAH, altas habilidades e vários outros assuntos aqui, gente. Então, hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente uma fono que trabalha aqui em Curitiba, no Centro de Intervenção Precoce, e ela vai explicar para a gente um dos métodos, que depois ela vai me corrigir se eu estiver errada aqui, tá? Que é mais buscado para parte de intervenção precoce com as crianças, que é o Denver. Então, o que é o Denver? Quando que ele é aplicado? Com que diagnósticos eu posso aplicar a ele, né? Quem aplica? Então, a gente vai estudar aqui, vai saber mais a fundo o que é o Denver. Então, eu trouxe a Ivana, e eu quero já agradecer, Ivana, por você ter vindo aqui gravar com a gente, explicar tantos detalhes que a gente, como leigo, a gente escuta falar de vários métodos ali, ah, utilizar para o autismo ou para outras questões, e não entende direito o que é cada um, né? Suas redes sociais eu vou deixar aqui também, gente, o IG do Centro de Intervenção que elas têm, que é ela e a Jéssica, que daqui a pouco vai falar com a gente também, e passa a bola para você. Bom, obrigada pelo convite, né? Eu sou Ivana, eu sou fonoaudióloga, né? Sou certificada pelo modelo Denver, né? O ISDM, então tem a formação completa. Tem uma clínica, né? Eu e a minha sócia, que é a Jéssica, então a gente trabalha com crianças pequenas, né? O nosso foco hoje é a intervenção no modelo Denver mesmo, né? Quando você fala, vamos começar bem no começo, assim, então as pessoas ficam, a gente tá falando aqui Denver, Denver, e as pessoas ficam, mas o que que é Denver, né? O que que é? Um método, ele vem da análise do comportamento, ele é a análise do comportamento, como que é? O modelo Denver, né? O modelo Denver de intervenção precoce, ele é um método, um modelo de intervenção, né? Ele tem ali a ramificação, né? Na análise do comportamento, então durante as pesquisas, os estudos para desenvolver o modelo, teve ali um pouquinho da análise do comportamento, do PRT, psicologia do desenvolvimento, né? Então, ele é um modelo que foi criado para crianças pequenas, né? Intervenção precoce, então ele tem ali a ramificação na análise do comportamento, mas é um método, né? Um modelo para crianças pequenas, né? Ele foi desenvolvido mesmo para crianças com diagnóstico de autismo ou sinais de alerta para o autismo. Então, ele é especificamente um método que vem para trabalhar questões do autismo, mesmo que essa criança ainda não tenha um diagnóstico fechado, mas digamos, ah, está em investigação, ela já é encaminhada para fazer o DEM. Isso, então. E aí quando você fala precoce, vamos então estabelecer assim, o que que é o precoce para os pais entenderem, né? É, então intervenção precoce é começar o quanto mais cedo possível, né? Então, a gente entende ali a intervenção precoce iniciada antes dos três anos de idade, né? Que é onde a criança tem mais conexões neuronais ali, então, que é mais maleável o cérebro, tem mais conexões ali para aprender habilidades novas, né? Essas habilidades que ficaram em atraso e que a gente precisa atingir ali os marcos do desenvolvimento, né? Ali, como a gente tem os marcos do desenvolvimento infantil, a gente trabalha para que essa criança atinja esses marcos e não tenha déficit em nenhuma área de aprendizado, né? E aí o Denver também, quando você fala, né, para que a criança atinja os marcos do desenvolvimento, então, a gente está falando de uma intervenção que vai trabalhar várias questões nessa criança, não só, tipo, ah, não só a fala ou não só a questão motora, é a criança como um todo. Isso, então, o modelo, ele, a gente usa o protocolo específico do modelo Denver, né, que é o checklist, currículo, esse protocolo, ele envolve todas as áreas do desenvolvimento infantil, então, comunicação receptiva, comunicação expressiva, imitação, então, as questões globais do desenvolvimento, então, a gente avalia, identifica onde estão esses atrasos e, a partir disso, cria o plano de ensino para que trabalhe essas habilidades que a gente identificou que estão em atrasos ou algumas lacunas, então, mesmo que a criança, às vezes, tenha algumas habilidades mais complexas, quando você vai avaliar, você percebe que algumas coisas ali ficaram, né, e ela não executa, não tem aquela habilidade, então, a gente trabalha para que essa criança desenvolva essas habilidades importantes. E como que essa criança chega para vocês? Então, ela passa por um profissional antes? Geralmente, passa ali pela consulta com o neuropediatra, né, a partir disso, se tem ali os riscos, né, para o diagnóstico, né, ou alerta para o diagnóstico, ou mesmo já com o diagnóstico, e aí esse profissional encaminha, né, encaminha para o modelo, né, então, hoje, aí os pais, ou o profissional já, o neuropediatra já encaminha para a clínica, dá ali os nomes das clínicas que são habilitadas, né, para introduzir o modelo Denver, e ou os pais procuram na lista mesmo dos profissionais certificados e acabam encontrando ali a clínica, mas sempre já vem encaminhado por um neuropediatra, ou mesmo famílias que indicam, né, então, mas na maioria das vezes pelo neuropediatra. E é bem interessante, é importante a gente falar também, né, Ivana, que é fundamental que você procure um profissional que seja certificado, né, que tenha certificação completa, porque muitas vezes também a pessoa faz ali um módulo, sei lá, né, tipo um curso e tal, e acha que já está pronto para aplicar, porque é um método complexo, né, e é muito importante, porque você tem que imaginar que você está trabalhando com uma criança e que tem que ser muito bem conduzida a intervenção, né? Sim, a certificação, ela tem três etapas, né, então, a parte introdutória, né, qualquer profissional ou até mesmo os pais podem fazer essa parte, né, depois tem a parte do avançado, e aí, por último, que é a mais importante, que é a parte da certificação. É ali que, né, vai ser identificado se o profissional realmente tem competência, né, de introduzir ali um modelo, né, implementar o modelo, porque nesse processo da certificação você precisa gravar vídeos do seu atendimento, da avaliação e encaminhar para o Instituto Mind, e a partir disso eles te dão ali a certificação ou não. Então, é importante, né, que esse profissional que vem implementar o modelo seja, de fato, certificado, né, para que consiga implementar todas as, os pontos de fidelidade mesmo que o modelo tem, e para que seja eficaz, né? Sim. Então, a criança chega pequenininha lá. Sim. Deve ter, desde bebês até. Desde bebês, a gente tem crianças a partir de um ano, um ano e dois, ali já temos crianças nessa idade. É que daí a pessoa também às vezes fica, nossa, mas como que eu vou fechar? Porque a gente sabe que para fechar o diagnóstico de autismo em bebês, ele é um pouco mais difícil, né? Então, a pessoa fica, mas como que eu vou levar um bebezinho, né, tão pequenininho? Mas, gente, é, às vezes não fechou realmente o diagnóstico ainda, mas aquele profissional, ele já tá no alerta, ele já sabe que alguma coisa, ele já está acompanhando os marcos do desenvolvimento dessa criança, e ele já viu que tem sinais ali que tem que ficar alerta. Então, quanto antes começa, melhor para ela no decorrer ali do desenvolvimento, né? Isso. Então, quanto mais cedo começa a intervenção, um melhor prognóstico se tem, né? A criança tem mais facilidade ali para aprender, né? O cérebro é mais maleável, e a gente acaba não acumulando esses atrasos. Então, a criança vai crescendo e esses atrasos vão se acumulando, né? Então, o ideal é começar o quanto mais cedo possível. Hoje, os neuropediatras, eles estão mais, né, com olhar clínico, né? Assim, eles conseguem identificar esses sinais, e mesmo que não feche o diagnóstico, tendo um sinal de alerta, qualquer tipo de atraso, o ideal é já começar a intervenção, né? Então, não esperar crescer, não esperar realmente fechar o diagnóstico, então, se tem ali um sinalzinho, o ideal é já começar a intervenção. E aí, quando a criança chega para vocês, vem com encaminhamento e tal, mas aí vocês fazem toda uma avaliação dessa criança, vocês... Como que é feita essa avaliação? O pai e a mãe chegaram, vocês fazem uma anamnese, vocês fazem... Qual que é o processo para que se defina aí um plano individualizado para essa criança, né? Tá. Então, geralmente, esses pais chegam, né? A gente marca ali uma primeira conversa com os pais, né? Para entender se já está fazendo intervenção em algum lugar, se é... Se descobriu agora. Então, para conhecer um pouquinho mais, né, dessa família, então, a gente marca ali uma conversa com a família. Depois, a gente marca ali para início da avaliação, né? Então, vem a avaliação de repertório, então, não é uma avaliação diagnóstica, então, não é para dar o diagnóstico ou não, mas para identificar onde estão essas lacunas mesmo no desenvolvimento, né? Então, a gente avalia com o protocolo do checklist, né? Do modelo Denver. A gente avalia, a partir disso, a gente identifica onde estão os atrasos e cria o plano de ensino. Então, quais as habilidades que são mais importantes no momento e que a gente precisa trabalhar? Então, a partir disso, a gente cria o plano de ensino, que é individualizado. Então, cada criança tem o seu, é específico para aquela criança, né? Depois, a gente apresenta esse plano de ensino para os pais, eles estando de acordo com os objetivos, a gente começa ali a aplicação dos treinos, dos objetivos escolhidos, né? E aí, você falou em plano individualizado, né? Então, vamos até explicar para as pessoas, porque muitas vezes, quando é nessa fase pequenininha, a criança geralmente nem está na escola ainda, né? Então, a gente escuta falar muito de PEI quando essa criança vai para a escola e aí você... Ah, vamos fazer um plano individualizado do ensino na escola. E não sabe. Muitas vezes, tem pais que não sabem mesmo. Eu passei por muitas terapias, assim, que meus filhos não tiveram plano individualizado de nada, assim, né? Então, o PEI, ele é super importante para que você consiga ver o desenvolvimento dessa criança. E ele é feito junto com os pais? Como que é, assim? É, então, esse plano de ensino é muito importante, né? Sem um... O plano de ensino não tem como você iniciar as intervenções, porque você precisa dos objetivos, você precisa saber dos critérios, né? Ali de aprendizagem. Você vai precisar depois saber se está evoluindo ou não, né? Então, a partir disso, a gente vai ter ali... Vai ter esse acompanhamento e entender, né? Se essa criança está evoluindo também e cada criança é única. Então, ela precisa ter o seu plano de ensino, os seus objetivos, né? Quando a gente avalia a criança, a gente escolhe os objetivos, né? Cria o plano de ensino e aí apresenta para os pais. Mas, no geral, não é feito em conjunto com os pais, mas a gente leva em conta as queixas, né? Das famílias e o que elas têm de certa emergência ali. Então, o que para eles é mais difícil nesse momento que eles querem que essa criança aprenda. E aí, junto, a gente cria ali as estratégias para que a gente possa ensinar essas habilidades. Então, as que a gente acha importantes, né? Segundo ali os critérios. E também tenta ouvir os pais e o que eles têm de mais urgente, assim, que eles sentem que seja mais difícil, né? Para a criança ou mesmo para eles. E aí, a gente, então, cria esse plano de ensino. E Ivana, tem um número mínimo de horas que essa criança, para que o protocolo dê resultado, assim, de terapias? Então, assim, no livro que a gente chama do manual, do modelo Denver, ele não tem um critério de horas, né? Mas a gente sabe que, principalmente ali no autismo, a gente precisa de uma carga horária intensiva. Porque se essa criança não está aprendendo de forma natural, se ela tem atraso e se ela não está aprendendo no ambiente natural, a gente precisa intensificar e dar as ajudas ali que ela precisa. Então, a gente precisa. Um dos critérios é a terapia intensiva, né? Então, a gente pensa ali 15 horas por semana, né? De 10, 15 horas no mínimo por semana, né? Para a gente entender como uma terapia intensiva. E aí, essa criança, ela vai fazer essa intervenção. Vamos falar como que é o ambiente também, né? Em que acontece o Denver, assim. Como que ele é mais lúdico, ele é mais fechadinho, né? Aquela coisa que a criança tem que repetir mais as coisas. Como que é esse ambiente? E essa pessoa que vai aplicar o Denver, ela vai ser sempre a mesma. Tipo, ah, são 15 horas, então a criança vai passar sempre com esse profissional. É ele que vai acompanhar sempre. Ou muda-se também, assim, tipo, o aplicador ali. Então, o modelo Denver, ele pode ser implementado em qualquer ambiente, né? Ele é um modelo mais natural, né? Então, a gente usa estratégias mais naturais do dia a dia para ensinar essas habilidades. Então, o modelo Denver, ele pode ser implementado em casa, né? E é importante que seja. Então, a família tem que saber quais os objetivos estão sendo trabalhados para que ela otimize isso em casa, né? A gente pode mandar um profissional para casa, isso é muito comum, né? Um profissional treinado e para fazer a aplicação em casa. A família pode ter alguém que aplique o modelo, né? Sendo treinada e orientada por um profissional certificado. E em ambiente clínico também, né? Esse modelo é mais naturalista, né? Então, a gente usa ali os interesses da criança, né? Ele é mais na brincadeira mesmo, né? Então, a gente aproveita as oportunidades da criança, né? Então, não é aquele que você vai sentar ali e vai fazer, sei lá, 15 vezes o mesmo objetivo ali. Ah, fez, recebeu reforço. Não, a gente aproveita as oportunidades da criança para inserir os objetivos, né? Então, a criança vai escolher os brinquedos, a gente ajuda a criança a escolher. A partir disso, né? O aplicador, ele sabe quais são os objetivos a serem trabalhados e vai inserir durante as brincadeiras. Então, ele é mais natural durante a brincadeira mesmo. E aí você falou, né? Tipo, pode ser feito em casa, em qualquer ambiente. Você nota uma diferença, há uma diferença, assim, você nota uma diferença quando ele é aplicado no ambiente da criança mesmo, da casa da criança. E quando ele é aplicado na parte da clínica, assim, você nota ou, tipo, é muito criança para criança, assim? É, isso é muito individual para criança. Hoje, na nossa prática clínica, a gente tem algumas famílias que a gente acompanha à distância. Então, que as mães são aplicadoras, a babá é aplicadora, né? Mas, hoje, na nossa prática clínica, a gente não manda o aplicador para casa. Então, não temos um profissional nosso que vai na casa da pessoa. Então, a gente concentra tudo na clínica, né? As supervisões, elas são diretas, né? Ali para o aplicador. Mas, a gente faz hoje, a maioria das nossas crianças é em ambiente clínico mesmo. Mas, mesmo essas distâncias, né? Tem um desenvolvimento, um bom desenvolvimento que a gente não percebe, assim, uma diferença entre clínica e casa, né? Então, mesmo que a criança esteja no ambiente clínico ali para intervenção, é importante que a família continue aplicando os objetivos em casa. Então, é importante que a família esteja alinhada com a equipe, que a escola esteja alinhada com a equipe. Então, é muito comum a gente também visitar as escolas quando a criança estuda, orientar essa equipe de educação, né? Para que todos façam da mesma forma. Então, essa integração é muito importante, né? Então, a gente percebe diferença quando a família é engajada, que replica esses objetivos em casa, do que, às vezes, aquela que acaba não aproveitando tanto ali o ambiente domiciliar para também treinar ou aplicar tudo que é orientado. Então, nesse sentido, a gente vê diferença, assim, né? E é fácil você conseguir também o engajamento da escola, desses professores? Porque o que você falou, eu acho que é fundamental, assim. Eu acredito que o desenvolvimento da criança só vem disso, de você ter casa, terapias e escola. Sim. Porque a criança, a escola, hoje, a gente sabe que é um dos ambientes que a criança mais fica, né? E que tem uma influência muito grande no desenvolvimento dela. Não só no acadêmico, a gente não está nem falando do acadêmico, né? A gente está falando do desenvolvimento também social dessa criança. E o autismo, a parte social, é muito importante, né? E as escolas estão abertas, assim, a participar? Ou é um processo ainda que tem que ser trabalhado? Há escolas e escolas também, né? Então, a gente encontra aquelas que têm o interesse, né? Que escutam as orientações. Tem aquelas que todas colocam uma dificuldade e que, às vezes, eles até falam que vão fazer. Mas quando você volta lá, claramente a escola não fez, porque você percebe quando é como se fosse treinado para aquele momento que a gente está na visita. A gente consegue identificar se realmente está sendo implementado aquilo que a gente orientou ou não. Mas a maioria das escolas não são tão abertas, assim, ou já criam dificuldades, né? E, assim, a gente orienta no sentido que tipo de suporte dá, que forma a adaptar, como que eu vou poder fazer para que ele se insira mais ali com os colegas. Então, pensando que a maioria das nossas crianças são muito pequenas e que não têm atividades estruturadas ainda na escola, ainda assim é difícil, né? Então, a maioria ainda é muito difícil. É um caminho, né? É um caminho. De conscientizar, de trabalhar com a escola. Os pais, eu vejo que, às vezes, um é mais engajado do que o outro, né? Ou, às vezes, a criança também não fica com os pais, né? Fica com o cuidador e aí você também tem que trabalhar com o cuidador. Pelo que a gente estava conversando antes, né? Aqui de gravar o podcast e tal. É um ambiente muito lúdico e que essa criança... É um ambiente lúdico, né? Porque acaba trazendo muitos interesses da criança. E esse aplicador também tem que estar muito preparado para embarcar nas questões. Porque, às vezes, você faz um plano e, naquele dia, a criança chega com uma outra ideia. Sim. É. Não tem como você se preparar muito. Então, você pode até modificar o ambiente, manipular o ambiente para que seja mais provável a criança escolher aquelas atividades que você precisa trabalhar os objetivos. Mas, às vezes, você prepara uma terapia, chega lá, a criança quer fazer outra coisa, né? Então, não é estruturado. Você não consegue ter um planejamento, de fato, o que você vai fazer naquele momento. Você segue ali o que a criança tem interesse, né? A criança tem que estar motivada. Então, a motivação, acho que é o ponto principal ali do sucesso da intervenção. Então, a criança tem que estar motivada. E aí, por isso que, às vezes, você planeja uma coisa, a criança não quer aquilo, você vai embarcar no que a criança quer, né? E aí, a partir disso, inserir. Então, é muito mais difícil. Porque o terapeuta tem que ter disposição física, tem que ter criatividade, tem que saber brincar. Então, acaba... é mais cansativo fisicamente, assim, né? Também. Mas é também uma intervenção que... Quer dizer, qualquer intervenção, né? O pessoal vai falar aqui, tem que ter essa conexão da criança com a pessoa que está aplicando ali. Mas, quando é um método em que você já demonstra interesse, né? E você valida o interesse da criança. Ah, eu quero brincar hoje com o carrinho. Então, vamos brincar com o carrinho. E você está desenvolvendo a criança enquanto você brinca com aquele carrinho. Então, eu acredito que o resultado acaba sendo mais positivo já por isso. Para você ter um vínculo ali de a criança se sentir validada. Mesmo pequenininha, a gente acha que criança não tem... Ela sabe, né? Quem está validando e tudo mais. E aí, tem assim no Denver... O Denver vai trabalhar, por exemplo... Tem os objetivos que ele trabalha no desenvolvimento. Ah, a gente tem que trabalhar a comunicação, a gente tem que trabalhar a parte motora. Porque ele é global, né? Isso, ele é global. Então, a partir ali do plano de ensino, né? A gente vai ter os objetivos. Então, fazer imitação com objeto, contato visual, apontar. Então, a gente tem vários objetivos ali no plano de ensino, né? E, durante as intervenções, a gente precisa inserir isso e ensinar a criança a fazer... A executar, né? Então, seguir as instruções, fazer a imitação. Então, a partir dessas brincadeiras, a gente vai inserindo esses objetivos e ensinando a criança. Então, tem os objetivos que são escolhidos previamente no plano de ensino, né? E, no modelo Denver, você vai trabalhar o máximo de objetivos possíveis naquele dia, naquela atividade. Então, a gente pensa assim, numa brincadeira, né? Numa atividade que a criança escolhe ou que o terapeuta escolhe, a gente precisa inserir no mínimo ali uns 5, 6 objetivos, né? Em cada brincadeira. Então, é por isso que a gente fala também, é importante ali o variar, né? No brincar, variar formas de brincar com o mesmo objeto, com o mesmo brinquedo. E aí, a partir disso, inserir, né? Todos os objetivos que são planejados ali, né? Porque muitos pais ainda têm uma visão de que, ah, mas só tá brincando na terapia? Então, tô gastando meu tempo, meu dinheiro pra criança vir brincar, mas a criança aprende por modelos. E qual a melhor forma de ela aprender? Brincando, né? É, assim, é um modelo que vai trabalhar a maior parte no brincar, né? Mesmo que a gente fale em seguir a liderança da criança, em seguir o interesse da criança, o terapeuta, ele precisa inserir objetivos. Então, assim, não é só o que a criança quer. Então, eu vou seguir o interesse da criança pra escolher um brinquedo, pra engajar a criança, mas uma oportunidade eu vou precisar inserir um objetivo a ser ensinado. Então, não é deixar a criança brincar ali e ela vai aprender sozinha, não. O terapeuta vai inserindo os objetivos pra ensinar esses pontos importantes que a criança precisa aprender. Então, e aí a criança motivada com o item que ela tem interesse, uma brincadeira que ela gosta, vai ser muito mais fácil dela aceitar, né, a dica, o modelo do adulto e reproduzir, né, e aprender essa habilidade. E até porque se a gente for pensar, né, vamos pensar na realidade, assim, essa criança vai sair várias vezes de casa por semana, vai ficar várias horas dentro daquele ambiente. se isso não for algo que seja interessante pra ela, vai se tornar cansativo e aí você acaba tendo o efeito contrário, né, da terapia, porque o objetivo é que ela se desenvolva, mas se ela vai pra um lugar que não tem interesse, ela tem que ficar horas ali, você cria um outro problema, né. Exatamente. Então, a gente precisa, primeira coisa, ter o vínculo, né, com essa terapeuta. Então, a gente fala ali no início das intervenções muito, quem já viu o livro ali do autismo, né, sobre o capítulo 4, que a gente não vai dar demanda, a gente não vai pedir nada pra criança, a gente só vai imitar o que a criança tá fazendo, a gente vai narrar o que a criança tá fazendo, pra ver se ela cria interesse, né, no adulto que tá ali com ela, pra que, a partir disso, ele se sinta à vontade, essa criança se sinta à vontade, perceba que aquela terapeuta tem os mesmos gostos, os mesmos interesses que essa criança, pra, a partir disso, criar ali rotinas de aprendizado mesmo, né. Então, o vínculo é muito importante, então, a criança se sentir bem e se sentir motivada pra estar ali e é importante, né, esse ambiente, ele tem que ser confortável pra criança, não pode ser aversivo, vai, realmente, a criança vai passar muitas horas ali, então, precisa ser saudável pra criança também e que ela tenha motivação pra aprender, né, senão, não vai, não vai adiantar ela estar ali, se ela não tiver motivação, não tiver interesse em aprender, vai ser um caminho perdido, né. Sim, e aí você também falou, né, tipo, você nota uma, um resultado maior quando os pais estão engajados, né, é passado, então, você faz lá o plano individualizado, é passado isso para os pais e dentro desse plano também tem objetivos, assim, ah, em casa você vai tentar trabalhar, tá, observar ou trabalhar tais questões, assim. Os pais se sentem, às vezes não se sentem também, será que eu vou conseguir fazer isso? É, a gente deixar claro, assim, tem pais que tem tempo de sentar ali com a criança e ficar meia hora, uma hora, né, 40 minutos brincando mesmo, inserindo os objetivos, mas a nossa realidade não é essa na maioria das vezes, então, são pais que trabalham o dia todo, que tem ali a carga horária intensiva de levar o filho pra terapia, tem outras terapias, às vezes tem pais que se deslocam de um ponto da cidade pro outro pra dar conta, né, desses horários dessa criança, então, não são pais que têm, assim, horas livres, né, então, o que a gente orienta? É que faça isso na hora do banho, que faça na hora da alimentação, então, em oportunidades de vida diária mesmo, então, pra aqueles pais que não têm esse tempo de sentar pra intervir, né, em casa, a gente orienta que eles façam nesses momentos mesmo de vida diária, né, e que não se prendam tanto à carga horária, né, em casa, porque às vezes não é possível, mas que aproveitem os momentos, né, então, isso já amplia muito ali a quantidade de tempo de intervenção, né, a gente orienta bastante as questões sobre o comportamento mesmo, então, como lidar ali nas comportamentos interferentes, nas dificuldades, e isso aí a criança vai generalizando e aprendendo em todos os ambientes. Falando em comportamentos, né, então, né, vocês, no Denver também é trabalhado isso pra que a criança, por exemplo, vamos falar de, sei lá, comportamentos problemas, que a gente possa, a criança que comporta esse problema seria, sei lá, tipo, a criança que bate, ou a criança que se bate, ou a criança que chora por determinada questão, ou tal, isso também é trabalhado, porque senão a pessoa também acha, mas eu vou levar ele pra brincar, ele não vai aprender a, a, como que elimina ou que controla esses comportamentos, né, também é, então, é trabalhado não só os atrasos ali motores, ou de, ou outros atrasos mais aparentes, mas o comportamento também, né. Também, né, a gente faz a análise, né, o porquê tá acontecendo aquele comportamento, né, porque às vezes o mesmo comportamento tem várias funções, então, é a mesma coisa, às vezes a gente chora de alegria, às vezes a gente chora de tristeza, a gente chora de emoção, então, o mesmo comportamento tem várias funções diferentes, então, a gente precisa analisar, né, o porquê daquela, daquele comportamento, e a partir disso a gente faz a orientação, então, é, mas o modelo prevê também ali a análise de funcional do comportamento, né, então, a partir daí da análise, a gente orienta a melhor estratégia pra, pra modelar esse comportamento. E aí, quando a gente fala, vamos ficar mais só mais um pouquinho no comportamento, tá? Sim, claro. Porque é uma das questões que, queira ou não, é mais difícil pro pai lidar no dia a dia, ou pra escola lidar ali no dia a dia, né. Então, esse comportamento apareceu lá, tô no meio da sessão, e o comportamento apareceu. Aí, como que se trabalha esse comportamento? É pela questão também de reforço, tipo, ah, você vai modulando, e daí a criança tem um reforçador, ou, tipo, reforçador é, tipo, ah, gente, a criança, ele, acho que é isso, né, tipo, a criança eliminou aquilo, ela ganhou um reforçador pra ter eliminado, então, é isso? Não sei se eu falei certo, né. Tá bom, certo, sim. Então, assim, durante as sessões, né, a gente sempre fala, né, pras terapeutas preencherem ali a tabelinha, que a gente chama de tabelinha ABC, então, elas vão preenchendo aquilo quando aquele comportamento aparece, né, eu vou dar, assim, um exemplo mais genérico, porque cada criança, é... Vai aparecer um lá. Né, enfim, então, tá chorando porque quer acesso à mãe, né, e aí a gente não pode dar à mãe naquele momento, então, a gente vai direcionando pra outras interesses, né, então, a criança chorou porque quer, ah, caiu o brinquedo lá e ela frustrou, então, a gente vai oferecendo outros itens de interesse, vai direcionando pra outras atividades, mas o mais importante é analisar a função daquele comportamento, pra que a gente possa intervir de uma forma mais, é... Uma forma mais correta, né, então, pra gente entender o porquê, né, fala-se muito em reforçar comportamento inadequado, então, a partir disso, a gente vai entender o porquê daquele comportamento e vai oferecer outras alternativas àquele comportamento, então, a criança tá lá, é... se arranhando, é... né, por alguma situação, a gente vai analisar e vai direcionar, vai ensinar ela a... a falar, a mostrar o que ela precisa, o que ela quer de uma forma mais adequada, no sentido de que o outro compreenda de uma forma mais rápida, né, então, antigamente falava-se muito em ignorar comportamentos inadequados, a gente, né, não ignora, a gente tenta entender o porquê e modelar aquele comportamento, né, porque, na maioria das vezes, né, esse comportamento é um ato comunicativo, mas que a criança não sabe comunicar de uma forma que o outro consiga entender de uma forma rápida, né, então, a gente precisa entender a função daquele comportamento e ensinar um novo comportamento para que ela possa se expressar, né, e aí, automaticamente, esse comportamento interferente que a gente chama, ele vai diminuindo a partir do momento que a criança consegue mostrar de uma outra forma, então, acaba fazendo esse manejo dessa forma, né. Até porque a gente tá falando de crianças pequenas, e, realmente, nessa fase do desenvolvimento, a criança ainda não, muitas não têm a questão da fala, muitas não têm a questão da fala que comunique, porque, às vezes, a criança fala, mas não se comunica, né, não consegue se comunicar com o outro, ainda mais se for, geralmente, essa coisa de bater, de alguma coisa acontece ali ou com os coleguinhas, ou com o pai e mãe, né, geralmente, ou irmãozinhos e tal, mas não consegue ainda ter essa comunicação que, estão me entendendo, não, então, vem a frustração, vem, é, vai saindo ali do controle dessa criança, né, ninguém me entende, né, e aí, ela tá adquirindo ferramentas naquele processo para conseguir se comunicar de uma forma assertiva, né. Exatamente, porque, às vezes, a criança apresenta esse comportamento e consegue alguma coisa, né, então, sei lá, se jogou no chão e bateu a cabeça, foi lá, a mãe pegou, deu atenção, deu carinho, então, o cérebro vai entender que, daquela forma, ele conseguiu alguma coisa que foi bom para ele, então, na próxima vez, ele vai fazer a mesma coisa, né, então... Gente, mas não é para deixar a criança bater a cabeça, né? Não, 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 é um exemplo, né, mas, enfim, é como a criança acaba entendendo que isso é uma forma comunicativa, porque ela conseguiu benefícios a partir daquele comportamento que ela fez, né, então, ela ganha, ela tem ganhos, não que isso seja a criança pensar, ah, eu vou bater a minha cabeça para ganhar, não, é a forma que o cérebro dela entendeu que ela consegue, né, então, aí, a partir disso, a gente vai modelando, ensinando outras formas da criança ter aquela atenção, né. Ensinando a criança, às vezes, aí, vem ensinar o pai também, ah, aconteceu de ele bater a cabeça, então, o que você vai fazer antes de já sair correndo pegar e dizer, ai, meu Deus, né, então, às vezes, você vai achar outra forma de, a hora que ele bateu a cabeça, você vai fazer uma atitude diferente do que você fazia, sem ignorar a criança também, né. Sem ignorar o comportamento, principalmente se esse comportamento for autolesivo, né, que tem alguma, algum prejuízo ali, né, enfim, de, é... É, um prejuízo para a criança ou para o outro, né. Isso, aham. Porque eu acho que é bem isso também, porque aí você leva e faz dentro da terapia, então, o terapeuta foi lá e ele, a criança fez aquele comportamento com o terapeuta, não surtiu aquele efeito, porque o terapeuta já sabe como manejar de uma maneira diferente, né. E em casa, o pai e a mãe não foram preparados para isso. Sim. Aí ele faz da forma, e daí vai, peraí, então, ele sabe com quem que ele pode usar aquele comportamento, com quem não pode. Então, por isso que o terapeuta, voltando ali, falar, né, terapeuta, quem cuida dessa criança, tem que falar a mesma língua, né. Sim, então, precisa, né, o terapeuta ali, ele precisa ter essa, é, saber fazer essa análise, né, enfim, e orientar a mesma família para que faça da mesma forma e que seja mais leve para a família, né, porque esses comportamentos, acho que é o que é de mais cansativo mesmo para a família, então, é difícil, porque às vezes a família deixa de sair, deixa de ir num restaurante, deixa de socializar mesmo por essas questões comportamentais que, às vezes, um manejo adequado ajuda nessa vida, né, familiar ali, fica mais leve, né. Sim. E falando também, tem muitas questões sensoriais que o Denver também vai ajudar nessa parte, ou isso também, o Denver daí, que a gente também estava conversando, né, algumas questões são encaminhadas para outros profissionais, né, mas, como por se tratar de um que trabalha várias questões globais ali, algumas questões também são trabalhadas já dentro do Denver. Isso, o modelo Denver, ele é um protocolo, um modelo de ensino, que ele aborda todas as áreas ali do desenvolvimento infantil, né, então, é, comunicação, motricidade, independência pessoal, é, imitação, né, mas pensando no desenvolvimento, né, Então, quando a gente inicia ali a intervenção, é, a gente vai avaliar, enfim, vai acompanhar esse desenvolvimento, quando a gente percebe que alguma área tá o desenvolvimento um pouquinho abaixo do esperado, ou tem alguma outra dificuldade muito específica, aí é encaminhado para as especialidades, então, seja terapia ocupacional, integração sensorial, fonoaudiologia, né, porque, como a gente falou ali antes, né, então, o modelo Denver, a gente não, para a implementação do modelo, a gente não se apega à formação de base, então, por exemplo, eu sou fonoaudióloga, a Jéssica é psicóloga, nós duas temos a certificação, né, mas o modelo, ele intervém em todas as áreas, né, a gente precisa se preocupar com o terapeuta que é certificado, e aí as especialidades, como a fonoaudiologia, integração sensorial, quando o modelo Denver não dá conta, a gente encaminha, então, para essas especialidades, é, que trabalham aí essas questões mais específicas, seja a sensorial, a fono, que vai trabalhar a questão de apraxia de fala, ou transtorno motor de fala, né, mas, é, coisas muito específicas, é, alterações específicas, orgânicas, sensoriais, aí, o Denver não dá conta. Sim, e, assim, o Denver, ele é só para crianças pequenas? É. E por que que é só para crianças pequenas? É, as pesquisas foram feitas, né, para, para crianças pequenas, então, a gente vê ali crianças, é, as pesquisas foram feitas para crianças de um ano até quatro anos, então, o modelo ainda pode se estender ali para crianças de cinco, raramente até seis, né, pensando nos objetivos, nas habilidades que o protocolo prevê, então, o que a gente precisa ensinar para aquela criança, e também porque o modelo usa muito das atividades sensórios sociais que a gente fala, né, então, atividade só com a criança, então, jogar para cima, fazer com a ceguinha, rolar com a criança, que numa criança maior, isso não vai ser possível, né, e a criança maior, ela já vai precisando de habilidades mais complexas que aí o modelo já não prevê, né, então, as pesquisas, elas foram feitas para criança nessa idade. E o Denver, ele é feito individualmente, assim, ah, ou existe também, porque, por exemplo, a gente sabe que a questão de socialização é uma questão muito importante, habilidades sociais mesmo. No Denver, com as crianças nessa faixa etária também, em algum momento, é feito alguma coisa em conjunto nessas crianças, para você ver também como que, como que elas reagem em grupinhos ali, né, não só individualmente, porque às vezes é diferente, né, ou não se prevê isso. É, a gente sempre espera que a criança primeiro responda com o adulto, né, então, todas as habilidades iniciais ali que a gente vai ensinar, elas são habilidades que ela precisa responder com o adulto, né, depois ali vem algumas habilidades para responder com pares, né, a gente, na nossa prática clínica, a gente não trabalha muito com grupos, com grupinhos sociais, às vezes a gente faz intervenção com uma outra criança, então, a criança X, né, precisa entregar um objeto ao par, e a outra criança precisa de alguma habilidade, treino de algum objetivo parecido, então, a gente junta naquele momento, para treinar essas habilidades específicas, então, tem esse momento de troca também, mas é, é, é sempre, é, um terapeuta com uma criança, outro terapeuta com outra criança, então, é, é, de certa forma também é estruturado, então, a gente sabe o que vai trabalhar ali com, com as duas crianças. É, porque muitas vezes, só nesse fato, tipo, ah, eu preciso entregar algo, para a criança autista, parece uma coisa muito simples para a outra criança, vai lá e entrega para, para o fulô, né, para a criança tal o brinquedo, é muito difícil. É. E aí o outro tem que saber, tá, mas por que ele está me entregando esse brinquedo, né, tipo, para você ter uma reciprocidade ali, né. Sim, então, você tem que ter os objetivos bem específicos para as duas crianças que vão trabalhar em conjunto, né, então, é, habilidades muito parecidas, então, também não adianta colocar uma criança que tem lá, é, já se comunica muito bem, já cumprimenta, já brinca, né, com o outro, e uma criança que não tem, né, repertório nenhum, então, a gente precisa, é, pares com habilidades parecidas, né, para que a gente possa trabalhar no conjunto. Nessa fase etária, nessa faixa etária, existe muito a questão do atraso da fala dentro do, das crianças que vocês trabalham, assim, e se existe, como que é feita essa comunicação com a criança, que por algum motivo também não fala, até o momento que está lá, né, é, e se você nota daí, nesse caso, que a criança, às vezes, não consegue utilizar a fala, se existe já um grau maior de frustração, de, né, desse se comunicar que é difícil, às vezes? É, eu acho que o ponto, a maioria das famílias, assim, quando, né, quando a gente conversa, acho que o primeiro ponto de alerta, na maioria das vezes, é o atraso de fala, né, então, ah, eu percebi que ele não falava, que ele falava muito pouco, e aí eu fui procurar ajuda, então, a maioria das nossas crianças, ali, tem um atraso de fala, né, então, a gente percebe também que, a partir disso, é, fica mais difícil mesmo, é, é, a comunicação mesmo, né, então, a criança não consegue expor o que ela quer, não consegue fazer um pedido, isso aumenta a possibilidade da criança ficar frustrada, é, apresentar comportamentos interferentes, né, então, a partir disso, a gente percebe que a criança não sabendo, não conseguindo se comunicar, ela tem mais dificuldade mesmo com o outro, né, então, o atraso de fala tá presente ali na maioria das, na maioria das nossas crianças, né, ali, aí a gente faz avaliação, identifica ali se os pré-requisitos da fala, né, se a criança realiza, né, inicia ali o contato visual, apontar, a imitação, seguir instruções, então, algumas habilidades ali que a gente sabe que são importantes, ao mesmo tempo, a fonoaudiologia, ela faz uma avaliação, né, pra ver se tem alguma questão mais orgânica, se tem algum, alguma dificuldade ali de musculatura mesmo, então, é um trabalho em conjunto ali pra, pra identificar os fatores ali que podem, é, otimizar ali pra avançar nessa comunicação. Tem algumas crianças que precisam da comunicação suplementar, né, então, é, pistas visuais, outras crianças conseguem se comunicar de forma gestual, então, há algumas formas de comunicação que a gente consegue inserindo até que essa fala, né, não aconteça, mas a gente sabe também que grande parte ali das crianças com autismo não são verbais, né, não utilizam a vocalização ali pra comunicação, né. É, porque o fato de a criança não ser verbal não significa que ela não quer se comunicar, né, então, é bem importante achar meios alternativos, e que aí, de novo, eu venho falar, né, às vezes a escola é um, é um complicador, né, porque a escola, às vezes, não sabe, tipo, achar um meio diferente pra conseguir se comunicar com a criança, né. É, então, a criança, ela se comunica de várias formas, com choro, com, é, com apontar, com olhar, com expressão, é, corporal mesmo, né, então, tem as crianças que utilizam ali, é, suporte, né, então, comunicação alternativa, né, então, isso é importante que todo mundo, é, ali no convívio da criança consiga identificar o que, né, de que forma ela tá se comunicando, o que que ela tá querendo dizer, o que que ela tá pedindo, é, querendo pedir daquela forma que ela consegue, né, lógico que durante as intervenções a gente vai trabalhar pra que isso seja mais, é, mais fácil pra criança, pra ela adquirir mais habilidades comunicativas, sendo ela, é, vocal ou, é, algum, algum tipo de comunicação suplementar, né, mas o importante é que a criança consiga se comunicar e o outro compreender o que ela tá falando, né, então, é importante, então, que a família também esteja envolvida e a escola esteja envolvida pra que entenda o que a criança tá querendo pedir ou dizer. Sim. Você falou uma frase que, eu até fiquei pensando ali, que acho que, no meio da nossa conversa agora, que falou assim, ah, cada criança é única, né, porque aí a gente tem também, Ivana, quando a gente tá lá procurando o diagnóstico, principalmente se a gente é mãe de primeira viagem, a gente escuta muito nesse processo, ainda mais se for bebezinho, tá? Não, mãe, calma, é, cada criança tem o seu tempo, a bendita, maldita frase, né, porque, aí você fala, não, cada criança é única, mas não significa que ela vai ter os, cada uma vai ter o seu tempo, tem os marcos do desenvolvimento, né. Exatamente, então, cada criança tem um perfil, cada criança é de uma forma, é, cada, cada criança foi exposta de formas diferentes, né, é, cada criança vai evoluir de uma forma diferente, mas a gente precisa tá, é, atento aos marcos do desenvolvimento, então, cada criança tem seu tempo, não existe, né, é, a gente tem, tem, tem ali os marcos do desenvolvimento que tem que ficar atento e qualquer sinal de alerta procurar, então, assim, isso, cada criança tem seu tempo, uma hora ele vai falar, ai, mas o pai do fulano falou só com não sei quantos anos, não tem como ficar esperando, então, é, cada, é, cada espera dessa é, é, é uma oportunidade perdida ali de, de aprender habilidades novas e esse atraso só vai aumentando, né. Sim. E a família que escolhe o método que ela quer fazer, ou cada criança também vai ter, é, tipo, um perfil para cada método, por exemplo, o método Denver, essa criança tem um perfil pra fazer ou aquela não tem, ou é a família que decide, ah, eu quero fazer Denver e é isso. É, pra, na nossa prática clínica, assim, então, geralmente já vem com encaminhamento, então, o neuropediatra já, em conversa ali com a família, é, indica um, um formato, né, é, um modelo, enfim, ah, mas a família, ela tem que estar de acordo com qualquer, é, modelo de intervenção que vá fazer, então, a família tem que estar, é, ciente de como vai ser aquela intervenção, né, é, quais os procedimentos serão usados, como que é feito, a família tem que estar de acordo, né, e, é, algumas crianças têm mais, é, facilidade ali no sentido de engajamento com o outro, é, pra ser mais naturalista, mas não quer dizer que uma, uma criança que não tem interesse social, que é o que o modelo Denver prevê, né, aumentar esse interesse social, esse interesse pelo outro, mesmo que essa criança não tenha esse interesse, não quer dizer que o modelo Denver não vai funcionar, a gente vai ter que criar estratégias, pra que ela tenha mais interesse em brincar, interesse no outro, pra, é, pra implementar o modelo, não tem, assim, um modelo, é, não tem critérios, né, pra, pra um modelo e pra outro, é, e aí no Denver também a gente tem ali a árvore das decisões, né, então, pra gente saber se aquelas, aquelas estratégias que a gente decidiu implementar estão dando certo ou não, se a gente precisa estruturar, se a gente precisa mudar o formato da intervenção, né, então, a gente, o modelo prevê isso, né, de entender se aquela forma que tá sendo introduzida tá funcionando pra aquela criança ou não, porque realmente cada criança vai responder de uma forma. Como que é o método da árvore? Como é que é da árvore? Ah, a gente tem ali a árvore das decisões, então, a gente vai analisar, ah, a gente tá fazendo dessa forma, está funcionando, a gente precisa mudar o quê? A gente precisa ajustar, então, a gente tem ali, ah, né, no modelo Denver, né, a gente chama de árvore das decisões, é pra entender se os nossos procedimentos estão funcionando, se a criança está evoluindo de forma adequada e da forma que a gente gostaria, né, se tá muito lento, se tem alguma área que ela tá demorando mais ou não, então, a partir disso, uma análise, né, das nossas intervenções ali, dos resultados, a gente vai entender se isso tá funcionando ou não. E aí, é um método, por ser um método, tem que ser seguido os critérios de aplicação, né? Isso, o modelo Denver, ele tem um modelo de fidelidade, então, a gente tem várias características específicas do modelo e precisa ser implementado da forma correta como o modelo prevê, né, então, é, o terapeuta pra supervisionar, o terapeuta responsável, ele tem que ser obrigatoriamente certificado pra dizer que esse modelo, né, que tá implementando o modelo Denver, né, e aí tem todos os critérios de fidelidade do modelo, né? Que são muitos. Só faz isso, eu não vou lembrar agora. Todos. Não, porque as pessoas, às vezes, a gente também, às vezes a pessoa faz lá um curso super rápido e acha que, não, já vou sair implementando e, de novo, cuidado, né? É, é, acho que é importante, assim, então, é, o livro, o manual, ele é aberto, né, então, o terapeuta aqui, ele tem condições de ler, interpretar, implementar estratégias do modelo, isso, eu acho que não há problema algum. Agora, na hora de, no sentido de vender o serviço mesmo, de falar que é, tá implementando o modelo Denver, que é um profissional certificado, ele pode só se intitular certificado quando ele termina a certificação completa, que o Instituto Mind fornece essa certificação. Então, ali na terceira etapa, que é a mais importante, é, você vai, né, o Instituto vai ali te, te dar a certificação ou não, se você for, tipo, conseguir as competências. Cumprir tudo, né? Cumprir todas as, é, o que eles pedem, né? Sim. Ivana, daí as crianças entram lá até quatro anos. É, na nossa... E aí, tipo, elas têm alta, tipo, automaticamente fez seis, tem alta? Então, como que é o esquema? É, pra, na nossa clínica ali, pra entrar, a gente pega criança, pra entrar na clínica até quatro anos, né, mas elas vão crescendo e elas vão continuar ali, né? É, pode ser que tenha alguma criança que tenha alta ou a gente precisa encaminhar pra algum outro tipo de serviço, então isso depende do que a criança vai precisar naquele momento. Então, ah, até aqui a gente deu conta, a partir daqui ele precisa de grupos de habilidades sociais, ele precisa, é, de uma psicoterapia, ele precisa de coisas diferentes, aí a gente encaminha, né? É, mas mesmo a criança crescendo, tanto eu quanto a Jéssica, a gente, é, tem a especialização e análise do comportamento, né? Então, além da certificação do modelo Denver, tanto eu quanto ela temos, né, a especialização em aba, então a gente tem capacidade técnica mesmo de acompanhar essas crianças um pouquinho maiores e aí, de acordo com cada uma, a gente vai observando e se precisar encaminhar pra outro tipo de serviço, daí a gente faz o encaminhamento. Sim. E no meio do processo também, às vezes você vê que não tá, vamos até trazer isso, assim, é, a criança vai lá, você fez o PEI, é, e aí começou a intervenção, mas aí você não fica, tipo, ah, um tempão sem ter uma avaliação dessa criança pra ver os resultados, se ela tá evoluindo, e essas devolutivas também são dadas pro pai. Sim, é, o modelo Denver, ele prevê a reavaliação e reavaliação a cada três meses, né, então a cada três meses a gente reavalia, traça novos objetivos, né, então... Pode ser que ali em três meses eu avaliei alguns objetivos escolhidos inicialmente e ela ainda não adquiriu, né, completamente, então se mantém pra aprendizado, né, mas a gente vai precisar identificar se tem habilidades que já adquiriu e tá muito fácil, então a gente tem que dificultar, tem que inserir habilidades novas, então a cada três meses a gente reavalia essa criança, faz um novo plano de ensino, apresenta pros pais e dá continuidade ali no plano de tratamento, mas a cada três meses a gente reavalia. É que é bem importante também a gente saber, é, saber, né, o que tá acontecendo com nosso filho, porque às vezes você começa na terapia e você não tem nem ideia do que é feito lá dentro, né, ou você não sabe, será que evoluiu, será que não evoluiu, o que foi trabalhado, então acho que é assim. A gente sempre apresenta pros pais, né, então quando a gente reavalia, então a gente faz ali um relatório com os gráficos, né, com a porcentagem mais ou menos que a criança teria que responder, quanto ela respondeu, a porcentagem de que ela evoluiu em cada área, então tem ali os gráficos pra acompanhamento, né, e os novos objetivos, então tudo isso é sempre apresentado pros pais. Sim. A gente tá chegando ao nosso final agora, e, então, fazer assim, pra pessoa que recebeu, que tá notando que a criança tá lá com algum atraso, ou que já foi no neuro, e o neuro falou, ó, mãe, tem que começar já a intervenção, né, mesmo sem ter um diagnóstico fechado ainda, é, e tá interessada em Denver, então, pra gente dizer assim, ó, você tem que prestar atenção nesses detalhes pra você. É, hoje, é, quando você, né, quiser buscar o serviço no modelo Denver, então tem um site, né, do Instituto Mind, o ISDM, ponto conto, acho que depois dá pra deixar, talvez, né, não sei, na descrição, enfim, então, ali você acessa, né, tem os profissionais que você consegue fazer ali a busca, então pode ser por cidade, por estado, por país, né, você digita ali o nome ou o nome do terapeuta pra ter certeza que tá ali na lista, ou busca por cidade pra saber quais são os terapeutas, então, a partir dali, são os terapeutas que têm a certificação completa, então, obrigatoriamente, o nome tem que tá na lista, né, se não tá na lista, é porque não tem a certificação completa, né, às vezes demora um pouquinho ali pra sair o nome da pessoa, mas, assim, demora uma semana, dez dias, né, nada, assim, ah, eu tô no processo, ah, não saiu o nome da lista há dois anos, isso, né, não tem, então, acho que ficar atenta, né, ali as, né, se for buscar mesmo o modelo Denver, então tem a lista dos certificados, né, e buscar ali, sei lá, eu acho que hoje os pais, muitos dos pais, e eu até gosto disso, quando eles pedem, pedem os certificados mesmo, então, acho que pedir o certificado não é crime, né, então, eu acho que a pessoa que tem a formação, ela quer mostrar mesmo que tem, então, enfim, então, buscar esses profissionais que têm capacidade técnica mesmo, e não só no modelo Denver, mas em qualquer outra especialidade, qualquer outro modelo, qualquer outro tipo de intervenção, acho que saber da capacidade técnica mesmo do profissional que vai atender seu filho, né. É, até porque você falou, né, tipo, outro dia escutei um médico falando, é, o pai vem aqui, ele nem sabe se eu realmente só tenho a especialização que eu tô dizendo que tem, né, você vem e confia em mim, é uma loucura, tipo, você tem que, e quando você vai, pelo menos pros planos de saúde, né, se você vai pro método, o plano geralmente vai te pedir o certificado do profissional, né, pra ele poder ressarcir a, te dar lá o valor e tudo mais, então, é importante, gente, por várias questões, né, principalmente pra saber com quem que teu filho tá sendo, com quem que teu filho tá, né, nas mãos de quem que ele tá, né. Exatamente, então, pra saber mesmo se tem a capacidade técnica mesmo e, assim, acho que é uma coisa importante, além disso, é a família se sentir bem ali no local que tá mesmo, que tá levando seu filho, então tem que confiar, né, porque o filho passa muitas horas ali, então a família se sentir bem, se sentir à vontade, né, ter abertura pra perguntar, né, saber como que tá, né, o andamento das terapias, então, eu acho que além disso, e entender se a criança tá gostando ou não de ir pra aquele lugar, que é um sinal também, né. Eu acho que é o primeiro, né, que a gente, a gente como pai tem, assim. Então, muito obrigada, Ivana. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Deixar aqui as suas redes sociais, a rede social da clínica, quem tiver mais alguma dúvida, alguma questão, né, pode te mandar também lá pelo Instagram, pergunta, né. É, que elas são bem solícitas, gente, então, assim, vão, né, vão ajudar vocês ali nesse caminho, né, que era o Denver, como que funciona e tudo mais, né. E é isso, pessoal, pra você que assistiu até aqui, eu quero agradecer, não esquece de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar ele com outras pessoas, e toda quinta-feira a gente tem um episódio novo aqui no canal, tá bom? Então, beijo grande, pessoal, e até o próximo.